A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Arquiteta Falou-lhe em uma ermida Junto de Deus no altar Como seria risonho Esse destino contigo A vida a morir é um sonho Se tu vivemos comigo O meu destino é conhecido Plagente e puro Vive cantando, canta chorando Pelo futuro Desconhecido anda perdido Desde petits Mulheres de Deus Se a descer Ou não é Deus 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 Ou é Deus Ou é Deus Ou não é Deus Ou não é Deus Se inscreva. 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 Se inscreva.